Olá, você que gosta de boas histórias como eu, seja bem-vindo ao Literatura Falada. Ser ou não ser, eis a questão. Já ouviu falar dessa frase? E a tragédia de Romeo e Julieta, você certamente conhece. Ambas, a tragédia e a frase que é de Hamlet, são de autoria de um dos maiores dramaturgos da literatura ocidental, o inglês William Shakespeare. Mas quem foi, afinal, William Shakespeare? Ah, você sabe que já pairou e ainda pairam muitas dúvidas sobre quem teria sido o dramaturgo? O porquê das dúvidas? A carência de registros da época. Shakespeare viveu entre abril de 1564 e abril de 1616. Ele morreu, portanto, aos 52 anos de idade. E os registros daquela época, eles eram parcos e armazenados com certa precariedade. Então, se existia, por exemplo, um enchente, um incêndio, as informações que estavam no dado local e certamente não tinham cópias ou réplicas, enfim, elas ficavam perdidas para sempre. Então, há uma certa carência de informações, de registros sobre Shakespeare. E devido a essa carência, já se cogitou muitas coisas. Como, por exemplo, de que não teria existido um homem chamado William Shakespeare. De que Shakespeare, na verdade, seria uma espécie de pseudônimo de algum intelectual da época que não queria aparecer como autor daquele trabalho que vinha a público. Então, já se cogitou, por exemplo, que o pensador Francis Bacon, um dos maiores intelectuais daquela época, seria aquele que estaria oculto sobre o nome de Shakespeare. E também, outro grande cotado para ser o suposto Shakespeare foi o 17º Conde de Oxford. Fora esse, houve inúmeros outros e teorias, por vezes, quase absurdas de que ser Shakespeare não teria existido, ou de que ele era uma mulher, ou de que ele era analfabeto, enfim. Outro dado que desperta a dúvida é o fato da produção de Shakespeare ser muito vasta. Então, Shakespeare escreveu muito. E questiona-se, seria possível que alguém tivesse escrito tanto em tão pouco tempo? Então, isso faz com que outras dúvidas surjam. De que, por exemplo, Shakespeare não seria um homem, mas seria uma espécie de assinatura coletiva e vários escreveriam sob o nome Shakespeare. Mas os estudos nos asseguram, com bastante segurança hoje, de que Shakespeare existiu, sim. William Shakespeare nasceu na cidade de Stratford, Urban Avon. Era filho de um fabricante de luvas, de poder aquisitivo razoável. Esse homem teria se casado aos 18 anos com Annie Hathaway, que então tinha 26, ela era, portanto, 8 anos mais velha do que o Shakespeare, e que estaria grávida na ocasião do casamento. Com a Annie, o Shakespeare teria tido três filhos. Duas meninas, a Susana e a Judith, e um menino chamado Hamnett. Os dois últimos, a Judith e o Hamnett, eram gêmeos. Detalhe, além da certidão de casamento, o nome da Annie Hathaway aparece apenas no testamento do dramaturgo. Ele deixa pra sua esposa a sua segunda melhor cama. É bem estranho, mas é isso mesmo. Ele deixa pra ela a segunda melhor cama da casa. E é uma herança estranha, e que gerou, e ainda gera, muita especulação. Então, o Shakespeare viveu no interior, junto da família, e até meados de 1587, 1588, mais ou menos. E aí, ele deixa a família no interior, e vai trabalhar em Londres, onde ele constrói, então, a sua carreira. Não se sabe o motivo dessa mudança, e veja bem, Shakespeare não abandonou a família e foi para Londres. Ele deixou a família no interior, e foi para Londres trabalhar, fazer a carreira dele de dramaturgo e ator. Ele mantinha relacionamento com a família, ele, eventualmente, ia pra Stratford, ele investiu muito do dinheiro que ele ganhou em Londres, em Stratford, e foi pra Stratford que ele voltou, quando ele se aposentou, e foi lá que ele morreu, e ia lá onde ele está enterrado. Não se sabe o motivo dessa mudança dele para Londres, sabe-se que ele viajava, então, para a cidade dele com alguma frequência. E a primeira notícia documental que a gente tem de Shakespeare, na cidade de Londres, é de 1592. E ela vem de Robert Greene, que era um dramaturgo que, a essa altura, já estava decadente, né? E ele escreve em uma carta, endereçada a outros dramaturgos, dentre eles Christopher Marlowe e Thomas Nash, e ele alertando do perigo de alguns atores e escritores que estavam tentando, tipo, se aparecer na cena londrina da época. E ele fala, então, de um shake scene, né? É um trocadilho que ele faz com Shakespeare, né? Ele fala que existiria um shake scene. Então, para quem não sabe, shake, em inglês, é agitar, balançar, e scene, é cena. Então, existiria em Londres um tal de shake scene, quer dizer, um agita-cenas, que seria, nas palavras dele, presunçoso, e que tinha um coração de tigre envolto na pele de ator. São as palavras do Robert Greene. Esse jovem não era nobre, não era universitário, era um estreante que vinha do interior, e ele também se refere a Shakespeare como Johannes Fertotum, que seria uma espécie de João faz tudo, e diz que ele se acharia, então, um grande ator, um grande dramaturgo. Sabemos hoje, né, que essa época era o início do apogeu do teatro em Londres, e que o temor, ali, dos dramaturgos já consagrados, era de que a cena, então, seria dominada, e de fato foi dominada, por um forasteiro, sem formação acadêmica e sem berço. O cônico de Southampton, ele se tornou patrono de Shakespeare, ainda no início da carreira do dramaturgo, e acredita-se que isso possibilitou que ele conseguisse entrar como sócio em uma companhia de atores chamada Lord Chamberlain's Men. Veja que Shakespeare, enfatizo, foi ator, autor, e também foi empresário do teatro. Com a morte da rainha Elizabeth e a ascensão de Jaime I ao trono, fazendo isso já em 1603, a companhia do Shakespeare se tornou, então, a Kingsman. Em Londres, entre 1591 e 1611, Shakespeare escreveu 37 peças de teatro, 154 poemas e dois longos poemas narrativos. É provável ainda que tenha colaborado em outros trabalhos. As peças de Shakespeare gostam de grande sucesso, inclusive nos dias de hoje. Isso porque elas não são datadas, ou seja, elas falam de assuntos que são importantes ao homem desde sempre. Nesse sentido, elas são bastante atuais. Shakespeare se aposentou da vida teatral e voltou para a cidade por volta de 1610 e 1611 e morre, como eu disse, em 1612. O dramaturgo foi enterrado na Igreja da Santa Trindade, na sua cidade natal, como eu disse, Stratford, e na lápide, lê-se, Amaldiçoado seja quem mexer nos meus ossos. Supõe-se que a frase seja dele e, por via das dúvidas, ninguém nunca desrespeitou. É isso. Eu espero que você tenha gostado. Nós vamos agora ter outros vídeos sobre Shakespeare e a época de Shakespeare e eu ficaria imensamente feliz se você deixasse aí alguma sugestão para mim. O que você gostaria de saber sobre Shakespeare e sua obra ou, eventualmente, a sua época? Eu vou ficar muito contente, se puder, comentar. É isso aí. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau.